Mais uma vez o trabalho dos policiais aqui do Canil, a procura de drogas aqui numa favela atrás do Atacado Munhoz. O bairro que é conhecido por tráfico de drogas, a gente vai acompanhar o animal, o cachorro aico, até o local ali. Esse daqui é o cachorro, o soldado. Pode chegar aí perto, né? Esse daqui é o cão aico, juntamente com o soldado Costa. Soldado, esse cão aqui é o que vai fazer o trabalho hoje na averiguação de drogas aqui no quintal dessa residência, onde tem denúncias? Isso, é o cão aico, ele vai fazer a varredura pelo local aqui. Ele já tem um conhecimento vasto nesse tipo de serviço? Sim, ele por diversas vezes já foi empenhado em ocorrência nesse tipo. Vamos acompanhar o cão, juntamente com o soldado aqui, fazendo o trabalho aqui nesse local, que tem denúncias de tráfico de drogas. A gente vai acompanhar aqui o policial e o animal aqui nessa casa. Segundo informações aqui, tem tráfico de drogas aqui nesse local. Aqui é uma favela conhecida, vamos conversar aqui com o soldado. Soldado, aqui é a favela conhecida como? Como que é o nome dessa favela aqui? É, comunidade, né? A comunidade aqui na rua Higienópolis. Aqui é a rua Higienópolis, o bairro Higienópolis também? É, as proximidades a 31 de março. E aqui é conhecida por tráfico de drogas? É, a gente trabalha em cima de informações, né? Houve denúncias, a população pode denunciar via 181, anonimamente, ou via 190 na Polícia Militar. A gente trabalha e vem averiguar. Então vamos acompanhar aqui o trabalho do animal. Tchau! Tchau! Acompanhar aqui, um já foi pego, né? Um dos traficantes aqui já foi pego, traficante do local aqui. Vamos ir até com ele aqui pra ver o que tá acontecendo. Aqui, ó, policiais aqui, à procura de drogas aqui no local, no meio do mato, nessa favela aqui, conhecida agora, é, comunidade, né? Na comunidade aqui, na próxima 31 de março, bairro Higienópolis, policiais aqui, à procura de drogas aqui no local. Já foi encontrada uma quantidade e continua a procura de mais. Bom, aqui nesse local, aqui nessa comunidade, próxima 31 de março, várias pessoas reconhecidas aqui pelo tráfico de drogas, também por furtos e roubos aqui no local. Eu tô com o sargento Camulese, que vai passar informações pra gente. Sargento, é, o que que foi encontrado aqui nessa comunidade? Houve um roubo, ontem, pela área da Luzazera, pelo bairro, e foi levado laptop, aparelho celular e bolsas, né, da vítima. E hoje de manhã foi passado pra equipe, de antemão a equipe veio para o bairro Higienópolis, onde logramos isso em, localizado dentro da residência, drogas, e nas mediações, em abordagem a um, a um indivíduo, foi localizado o celular pertencente à vítima do roubo de ontem. Então nós viemos para localizar objetos do ilícito de ontem, do roubo, a princípio logramos ainda mais em localizando drogas dentro do interior de uma residência. Então vocês vieram aqui pra averiguar o, o caso do roubo e acabou desmantelando um ponto de tráfico? Isso, isso mesmo. Foi localizado os objetos com algumas pessoas, a princípio elas estavam até embaixo do pantilhão da 31 de março, os objetos do roubo de ontem. E no local que nós viemos averiguar, constatamos droga dentro do interior da casa. Esse é o sargento Camulesi da polícia militar, passou algumas informações pra gente, aquele ali, possivelmente, estaria com ele o celular? Sim, ele jogou, ele pegou um celular ontem, embaixo do viaduto, e jogou na mata. E ele é o proprietário da droga localizada no interior da residência do bairro de Anópolis. Ele é responsável pelo roubo também? Não, a princípio não, somente pela droga. Ele somente pegou o celular das pessoas que efetuaram possivelmente o roubo ontem e jogou na mata. Esse é o motivo de nós estarmos procurando o celular na mata. Então, no caso, o ladrão foi lá, roubou, veio aqui e trocou com ele por droga? Provavelmente. Isso daí é o que gera o crime na cidade. A droga, ela desencadeia vários tipos de delitos, né? É, a princípio sim, né? O pessoal rouba e furta pra trocar com drogas. Esse daqui é o rapaz responsável pelo tráfico de drogas aqui no local. Também foi pego. Aqui nessa operação que foi feita no bairro Higienópolis, conhecida aqui como bairro Higienópolis, aqui nessa comunidade foi pego a quantas pessoas? Foi pego duas pessoas, um comprando droga desse indivíduo aqui, ele que é o proprietário da droga e mais três pessoas que estavam com objetos, produtos do roubo de ontem. Agora a gente vai descer do outro lado da comunidade, onde se encontra os objetos apreendidos, o material que foi apreendido aqui nesse local e vamos dar continuidade a mais um trabalho da polícia militar.